Banca Vunesp foi escolhida para fazer o certame para 5.400 vagas da PM São Paulo. E você, sabe qual é a matéria que mais reprova nesse concurso? Não? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Opa, eu sou o Renato e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te mostrar matemática para a PM São Paulo 2023. Mas antes, galera, de eu te mostrar matemática para a PM São Paulo em 2023, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Chega de estudar pelo método tradicional que te dá um monte de teoria e não faz um exercício. Aí chega a prova e você não sabe nem por onde começar, não é verdade? Mas assim, você deve estar perguntando, mas Renato, o que é a tríade do método MPP? Família, são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar a prova da PM São Paulo e ser aprovado mais rápido como a Rafaela. Ó, bom dia, estou passando para agradecer o método e recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssima e acertava somente duas questões nas provas da PM São Paulo. E com menos de um mês de MPP, acertei 11 questões. Cara, muito obrigada, agradeço muito. Com menos de um mês, a Rafaela conseguiu acertar 11 das 15 questões. Imagina se tivesse feito, se tivesse começado antes. E é isso que você tem que fazer. A prova vai sair a qualquer momento. E será que você vai estar preparado? Matemática é a matéria que deixa os candidatos mais de fora. Agora vamos aprender o que é essa tríade do método MPP. Galera, tríade do método MPP são essas três técnicas, tá? Deixa eu sair daqui para você ver. As três técnicas são as seguintes. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. Porque o teu problema na hora da prova é que tu não consegue interpretar a questão e não sabe resolver. Por que método dos 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na sua mão. A segunda técnica é a técnica R. Aqui você aprende a resolver a questão muito mais rápido. E o que é R? Estudar, revisar e exercitar. Primeiro você estuda, depois o mais importante antes de exercitar, revisa para fixar bem e depois exercita. E para fechar com chave de ouro, a terceira técnica é onde você tem prática. É o que nós chamamos de técnica 20-80. 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Com isso, você destrava a sua aprovação, correto? Renato, destrava tranquilamente com essa técnica, porque matemática você vai passar a usar a seu favor no dia da prova. Ah, mas por que você está falando isso tudo? Eu não poderia começar essa aula sem antes te mostrar as técnicas que eu vou usar. E nesse momento você deve... Tá bom, Renato, mas cara, como interpretar a matemática na PM São Paulo? Galera, simples. Basta usar o método dos 50. Então vamos lá. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Vamos fazer essa questão que caiu na prova de fevereiro da PM São Paulo, tá bom? Banca Vunesp, vamos quebrar tudo, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. É isso. Primeiro eu sublinho, depois eu interpreto. Vamos interpretar comigo. Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. Se não referir o período de tempo, a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados, totalizou 36, então o número de resgates foi igual a... Aí você, meu Deus, não adiantou de nada esse método, não adiantou porque eu só sublinhei. Agora eu vou voltar e vou interpretar. Ó, cada pessoa é uma pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. Toda vez que ele falar, para cada um, três aconteceram, ele está te dando a razão. De quem? De flagrante e resgate. Então o problema deu a razão. Olha aí, ó, o problema deu a razão. Interpretei, o problema deu a razão. Show de bola? Deu a razão. Deixa eu pegar isso tudo aqui. Problema deu a razão. Tá? Vou copiar. Problema deu a razão. Aí você, meu Deus, tá bom, deu a razão. Mas e aí? Como é que eu faço para resolver, Renato? Interpretei, cara, deu a razão, probleminha de razão, né? Basta usar a técnica R, tá? Então vamos lá, mesma questão. Vem comigo, ó. Colei. Olha aqui, ó. Show do milhão. Colei, certinho. Deu a razão. Já interpretei que deu a razão. Primeira técnica. Agora, a técnica R me diz o que eu devo fazer. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Nosso curso você estuda, revisa, exercita e fixa. Deu a razão? Então, nós falamos sempre para usar o mantra do método MPP, tá? O mantra do método MPP. E qual é o mantra do método MPP? Galera, nós temos um mantra para as questões que dão a razão. Que mantra é esse? Questão, anota aí agora. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Repete em casa. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. É isso, tá? E aí eu vou separar tudo que o problema me deu. Vem comigo. Qual o total de pessoas? O total, né? A soma, né? A soma de flagrante e resgate. Então, eu vou chamar flagrante de F, resgate de R. A soma é 36. Esse é o total, né? A soma é o total. E aí ele diz que para cada pessoa presa em flagrante, três resgates foram efetuados. É a razão, né? A razão de quem? Do flagrante para o resgate. É um para três, tá? Sempre assim. Para cada isso, tenho tantos. Então, a razão entre eles é essa. Um terço. Cada é uma, tá? Um terço. Aí ele pede o número de resgates. Foi igual. Ele quer o número de resgates. Beleza? Ele quer o número de resgates. Deixa eu fazer minha divisória. E aí entra o nosso mantra. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Você vai vir aqui, tá? No F, no R, na razão mesmo. E vai colocar o K. Renato, mas o que é o K? Falando em termos técnicos que você vai ver no livro e no método tradicional é chamado de constante de proporcionalidade. No método MPP, a gente fala, ó. O K é o número que você multiplica o 1 e o 3 para quando somar, dá 36. Ou seja, o K representa cada parte que eu vou ter que multiplicar ali. Choribola. E, a partir de agora, no método MPP, ó, muda a tua vida. Acha o K nessas restões que tu tem tudo. Beleza? Aí, o que é que eu vou fazer? A partir de agora, o F é 1K e o R é 3K. Ou seja, vou substituir. Onde tem F, eu boto 1K. 1K é o próprio K. Mais o R, que é o quê? 3K. Isso tudo tem que dar 36. Choribola. 1 mais 3 dá 4. Então, fica 4K igual a 36. 4 está multiplicando. Vai para lá dividindo. 36 dividido por 4. Qual é o valor do K, galera? O valor do K é 9. Show do milhão? O valor do K é 9. Maravilha. O valor do K é 9. Show de bola. Agora, quem ele quer encontrar? Ele quer o resgate, ou seja, ele quer o R. E o R ali, eu vi que é 3K, correto? Qual é o valor do K, galera? Não é 9? Então, isso daí é 3 vezes 9, que dá 27. Show do milhão, né? 27. Esse é o meu gabarito. Letra D. Marca o V da vitória. Viu? Que como tendo um método que te ensina a interpretar e resolver as questões, você consegue desenvolver muito mais rápido do que tu já imaginou? Reparou? Então, vamos fazer mais uma? Vamos lá? Olha, eu deixei a correção. Quando acabar a aula, eu deixei a correção da prova inteira, dessa prova inteira, aqui na descrição. Descrição, se você não sabe, é aqui embaixo do vídeo, onde tem aqueles textos. Ali tem o link, tá bom? Vamos lá. Vou sair daqui. Vou deixar só a tela. Vamos lá? Método 250. E olha só, esses assuntos que eu trouxe para essa aula, eles caem em todas as provas da PM São Paulo. Tá? Vem comigo. Simbora, ó. É... Um terreno no formato retangular, ó. Um terreno no formato retangular. Tem perímetro de 82 metros. Com comprimento excedendo a largura em 1 metro. O proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes de mesma área, utilizando-se uma das diagonais desse terreno. Essa divisória, a diagonal, terá a medida de... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, já interpretei. O problema é o quê? Geometria, tá? O problema é de geometria. Interpretei. Agora vem a técnica R. O que diz a técnica R, galera? Técnica R diz para a gente que geometria aqui, eu vou ter que usar perímetro, tá? Perímetro. E como ele falou da diagonal, eu vou ter que usar pitágoras também. Por quê? Para achar a diagonal de um retângulo, eu uso pitágoras. Aí, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o retângulo para vocês, tá? Ficou horrível. Desenhar aqui o retângulo para vocês, beleza? Ele disse que o perímetro é 82. Então, eu vou escrever aqui, ó. Perímetro, tá? Perímetro igual a 82 metros. Show de bola? E ele diz que o comprimento excedendo a largura em 1 metro. Então, se a largura... Vamos botar que a largura é isso aqui. É x. O comprimento vai ser x mais 1. Show de bola? Por quê? Excede, é mais, né? x mais 1. Show de bola? Aí, o proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes, ele quer a diagonal. Cara, primeiro, eu preciso achar esses lados. Como eu vou achar? Galera, perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Isso que é perímetro, tá bom? Então, galera, você vai somar todos os lados, vai dar 82. Mas olha só, anota esse bizu aqui que eu vou te dar. Prova da Avunesp. Cai direto o perímetro do retângulo. Como é que você vai fazer para achar o perímetro do retângulo? Perímetro do retângulo na prova da Avunesp, a gente faz duas vezes a soma das dimensões. Ou seja, você vai fazer duas vezes. Quanto vale essa dimensão aqui? x mais x mais 1. Isso é igual a 82. Assim, olha para cá, olha aqui para o canto. Esse é o retângulo, A e B. O perímetro vai ser duas vezes A mais B. É isso, duas vezes a soma das dimensões, tá? Sempre faça assim que você vai ganhar muito tempo, beleza? Se você já está estudando o tempo e já está com a maldade, você já vai fazer. Mas aqui eu te dou esse bizu para você não errar, certo? Se você está começando agora. 2 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Já posso cancelar. 82 por 2 dá 41, beleza? Dividir mesmo. 1x mais 1x dá 2x. 2x mais 1 é igual a 41. 1 está somando, vai para lá e diminuindo. 2x é igual a 41 menos 1. 2x é igual a 40. 2 está multiplicando, vai para lá e dividindo. 40 dividido por 2 é 20. Então, qual é o valor do x aí, galera? O valor do x é 20. Maravilha! Então, o valorzinho do x eu já achei que é 20. Show? Vou pegar esse mesmo retângulo aqui e vou trazer para cá, tá? Deixa eu pegar esse mesmo retângulo aqui. E vou trazer para cá, tá bom? Mesmo retângulo, vou trazer para cá. Show do milhão. Deixa eu apagar só uns detalhes. Perímetro não preciso mais. Beleza? Então, eu sei agora que o valor do x é 20. Então, eu sei que aqui é 20, tá? Eu sei que aqui é 20 mais 1, 21. Ele quer saber o valor da diagonal. Diagonal. Aí, esse valor da diagonal aqui eu vou chamar de x. E, cara, eu vou jogar Pitágoras. Mas, a gente sabe, aluno da MPP sabe que tem aquele macete do 3, 4, 5. 5, 2, 12. 12, 13. Mas, como aqui está 21, cara, eu nem vou perder meu tempo. 21 não vai rolar. Então, eu já vou direto jogar o Pitágoras. Como é que é o Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado. x ao quadrado. Por que x é a hipotenusa? Porque a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. x ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado, 20 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais 21 ao quadrado. Então, isso vai ficar x ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 21 ao quadrado dá 441. 400 mais 441 dá 841. Potência vai para o outro lado, raiz. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 841. Aí você, meu Deus. Como é que eu faço para achar a raiz quadrada de 841? Família, vai aparecer rapidinho. Eu sei que eu estou na frente, mas é para te dar uma dica. Galera, o que é a raiz quadrada? Como é que você chega na raiz quadrada? Você chega assim, você vai pensar assim. Qual número ao quadrado dá 841? Correto ou não? Você vai pensar assim. Dá para ver qual número ao quadrado vai dar 841. E aí, ao invés de você ficar perdendo tempo, olha para a resposta. Esse número está aqui na resposta. Ou é 32, ou é 30, ou é 29, ou é 33, ou é 31. Beleza? E aí, tem mais uma maldade. Quando você faz a conta, por exemplo, você vai fazer 32 vezes 32. Aí, como é que faz essa conta? 2 vezes 2 é 4. Esse número que der aqui, nesse primeiro resultado, ele vai representar o último número. Ou seja, 32 vezes 32 termina em 4 o resultado. E na nossa questão, o resultado deve terminar em quem? Em 1. Com isso, eu ganho mais tempo. Olha a maldade. 32 não pode ser porque 2 vezes 2 é 4. Faz só o último. 30 não pode ser porque 0 vezes 0 é 0. O último número é dado por esse vezes esse. O último vezes o último. 9 vezes 9 é 81, termina em 1. Então, eu vou fazer 29. Vamos fazer 29 vezes 29. 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 2 é 18, com 8 é 26. Aí, 2 vezes 9 é 18, 4 é 5. Aqui dá 1, aqui dá 4, dá 8. Opa! Qual é o valor do x, galera? O valor do x só pode ser quanto? 29. X é igual a 29. Show de bola? Ganhei tempo e marquei o V da vitória na letra C, olhando para a resposta. Olha o tempo que eu ganhei. Né? Questão cai direto. Área, perímetro, pitáguas, isso cai, tudo quanto é prova. Vamos ver mais uma questão maravilhosa e com o Q de maldade. Com o Q de maldade. Vem comigo, ó. Método 250, sublinhar. Para interpretar. Show do milhão? Vem cá. Ó. É... De acordo com dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às ocorrências de pós-ditorpecentes no Estado em 2022, pode-se concluir que, adicionadas as ocorrências atendidas no mês, ó, adicionadas, somadas, né, as ocorrências atendidas nos meses de setembro e de outubro, tem-se como total 2.264 ocorrências. E, subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, tem-se 50. Sabendo-se que, para a mesma natureza de ocorrência, em agosto, foram atendidas 96 ocorrências a mais que as atendidas no mês de setembro, desse mesmo ano. Pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de pós-ditorpecentes atendidas em agosto foi igual a... Aí você... Ai, meu Deus, isso é um problema, eu não sei quanto tem em agosto. Opa, interpretei. Problema. Isso é problema. Questão é problema. Show de bola? Questão é problema. Interpretei. Agora vamos para a técnica R. O que diz a técnica R? Problema, galera. Problema, nós usamos o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Isso é o método. Então, tu vai ali no que tu subliou. Adicionadas. Adicionadas é somar. Setembro e outubro. Ó, adicionadas. Setembro e outubro, 2264. Então, vamos lá. Setembro mais outubro igual 2264. Agora é que tem a pegadinha, ó. Subtraídas as de setembro com as de outubro. Sempre que ele falar subtraída, não é setembro menos outubro. Na real é outubro menos setembro. Quando ele falar subtraída, quem ele falou por último fica na frente, tá? Por quê? Você pegou, ó, subtraiu as de setembro nas de outubro. Ou seja, outubro menos setembro, beleza? Outubro menos setembro igual a 50. Sempre que ele falar subtraída, qual o bisu? Sempre que falar subtraída, para tu não errar, subtraída vai ser a última menos a primeira. A última coisa que ele falou menos a primeira, tá bom? Outubro menos setembro igual a 50. E ele fala mais, ó, as de agosto, agosto, foram atendidas 96 a mais que setembro. Então, agosto é igual setembro mais 96. Show? Setembro mais 96. Deixa eu botar aqui. Setembro mais 96, agosto. Beleza? Aí ele pede quem no final? No final ele pede quantas foram em agosto. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não tem mistério, eu armei. O grande problema dessa questão aqui, a grande pegadinha, é a subtraídas, tá? Sempre, o Nesp está fazendo isso direto, tá? Sempre que ele falar subtraídas tanto de tanto, é a última menos a primeira, tá bom? Se falar diferença, aí é normal. Mas falando subtraída, por quê? Ele pega aí de outubro e subtrai de setembro. Ele subtrai setembro de outubro, ou seja, outubro menos setembro, beleza? Agora vamos lá, vamos resolver, ó. Eu tenho setembro mais outubro igual a 2.264. E outubro menos setembro igual a 50. Cara, sisteminha, né? Só que aqui já está lindo, ó. Setembro menos setembro. Se eu somar as duas, já vai sumir, tem que sumir com uma letra. Setembro menos setembro dá zero. 1O mais 1O dá 2O. Igual 2.264 mais 50. Quanto é que dá? 2.264 mais 50. Isso daí dá 2.314. Opa, calma aí. Deixa eu apagar aqui. Isso daí vai dar 2.000 igual... Opa, tá doido, né? A caneta tá doida, né? Essa caneta... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ó, inimigo querendo agir. Isso daí vai dar igual... Opa, ficou doidinha a caneta? Tá com... 2O igual 2.000... Opa, deixa eu tirar aqui. Vou botar de novo. Tá doido essa caneta. Vamos lá? Olha aí. O inimigo querendo agir, tá? Isso daí é igual 2.314. Show? Aí fica O igual 2.314 dividido por 2. Logo, o valor de outubro é 2.314 dividido por 2. Que isso daí dá 1.157. Pronto. Então, outubro dá 1.157. Maravilha. Agora, pessoal, como é que vai ficar aqui? Eu quero chegar no agosto. Cara, agosto é setembro mais 96. Vou achar setembro. Eu sei que setembro mais outubro é 2.264. Quanto é outubro, né? 1.157. Então, vai ficar setembro mais 1.157 igual 2.264. Então, setembro é 2.264 menos 1.157. Quanto dá 2.264 menos 1.157? Isso daí dá 1.107. Então, em setembro é 1.107. Show de bola? Mas, eu não quero em setembro. Eu quero onde? Eu quero em... Eu quero em... Agosto. Agosto vai ser o setembro mais 96. Ou seja, agosto vai ser 1.107 mais 96. Agosto vai ser 1.203. Trabalhosa, né? Não é tão difícil, mas é trabalhosa e pegadinha, né? Marca o V da vitória na letra B de bola. Marca o V da vitória na letra B de bola. Show de bola? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo aí. Beleza? Maravilha? E aí, você curtiu esse método, essas correções? Esse jeito aqui de resolver as questões mais rápido, sabendo o que fazer? Se você curtiu e atendendo a pedidos, milhares de pedidos que nós recebemos diariamente, nós lançamos o nosso curso de Matemática e Português para a PM São Paulo. Agora, temos Português também aqui no Método MPP. O que você vai ter acesso ao nosso curso Matemática e Português para a PM São Paulo? Dobradia MPP do básico ao avançado para você gabaritar. Você vai ter acesso a um curso de Matemática Básica, um módulo de Matemática Básica. Por quê? Ah, eu não tenho base. A maior dificuldade da galera é que não tem base. Até porque o método tradicional não explica, na escola a gente não quer muita coisa. O ensino no Brasil a gente sabe como é, então a gente dá toda a base. Depois disso, você vai ter o curso de Matemática para a PM São Paulo. Depois disso, você vai ter um curso de Raciocínio Lógico, tudo num pacote só. Imagina só, você tem que comprar separado um curso de Matemática 297. E por aí, ninguém vai te dar a Matemática Básica. E aí, você vai comprar um outro curso de Matemática Básica, 217. Vai ter que comprar, porque você vai sentir que não vai conseguir passar só com aquilo. Aí, vai ter que comprar um curso de Raciocínio Lógico, porque no conteúdo tem Raciocínio Lógico também. Vai comprar separado. E aí, depois, cara, eu tenho que estudar um curso de Português. Quais são as principais matérias dessa prova? As que mais reprovem? Português e Matemática. E você vai ter tudo aqui. Além disso, se eu tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte da dúvida do aluno. Pode tirar dúvida na aula de questões. E aí, entram os brindes que nós estamos te dando. Você comprando esse curso de Matemática e Português, dobradinha MPP, para gabaritado, básico avançado, eu vou te dar seis bônus. E eles são brindes para vocês, tá bom? O bônus 1 é o CTP de Português e Vunesp. O que é isso? É um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra com vocês. A gente não. Os professores de Português. Tá? Se você fosse pagar isso, seria R$ 147. A gente está te dando. O bônus 2 é o SEX de Matemática e Prova Unesp. O que é SEX? Curso de Exercícios. É um curso de Exercícios de Matemática separados por assuntos. O bônus 3 é o Curso de Exercícios de Português para o Vunesp. Curso de Exercícios separados por assuntos portugues, cara. Para você gabaritar. Além disso, você vai ter 11 simulados de Matemática para a PM São Paulo. Vai ter um e-book de Matemática e Racionais com 260 questões comentadas. E ainda vai ter o cronograma da PM São Paulo. O que é o cronograma? É o que você tem que estudar dia após dia. Semana 1. Dia 1 você estuda essas aulas. Tu vai lá e estuda. Dia 2 estuda essa. E tem um vídeo, que é o vídeo mais importante. São os vídeos mais importantes. São os vídeos de introdução ao curso. Dentro do curso, onde a gente te mostra tudo o que você deve seguir. Te ensina a usar o suporte da dúvida. Te ensina tudo para você sair do zero e gabaritar. Agora, imagina só. Se você fosse comprar tudo isso separado. Tudo isso. Curso de Matemática Básica, 217. Curso de Matemática, 297. Racionais, 297. Português, 297. Tudo para a PM São Paulo. 207. É só você somar tudo. Qual seria o seu investimento para ter acesso a tudo isso? Seria de 2.247. Meu Deus, Renato. Calma. Eu vou te dar um descontão, velho. Porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a serem aprovadas e realizarem o seu som. E se você comprar hoje, que está aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, você vai ter não 2.247. Vai ser de 2.247 por apenas 12 de 33,82. Isso mesmo. Tudo isso aqui, Matemática, Português, as matérias mais importantes do teu concurso, as que mais aprovam. Você vai ter acesso do método MPP e o método LPP, Língua Portuguesa para passar, e método MPP, Matemática para passar. O LPP segue a mesma lógica. Tudo isso, mais curso de exercício, tudo para você sair dali e gabaritar essa prova. Correção das últimas provas de Matemática, todas estão lá, tá? Por apenas 12 de 33,82. Pouco mais de um real por dia, tá? E se você for pagar à vista, ainda tem mais um desconto, 327 à vista, beleza? O valor é esse, 12 de 33,82. Pode parcelar em até 12 vezes. Pode isso daqui no cartão de crédito, né? As 12 vezes só no cartão de crédito. Se você parcelar em menos, dá para parcelar em menos, só escolher. O menor valor, né? Que entra com o maior desconto é 327 à vista. O link está aqui na descrição. Clica agora e entra nesse curso que nós estamos com essa promoção, tá? Pode ser que amanhã você veja o valor seja outro, tá bom? Sendo sincero, esse é o valor hoje, beleza? Então, clica aí e não perde tempo. Show de bola? Família, espero ter te ajudado. Se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aí. Se tu não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E eu te vejo lá nas aulas do curso Matemática e Português para PM São Paulo, dobradinha MPP, do básico ao avançado. Vai ser um prazer estar com você nessa caminhada. Um grande beijo, até a próxima e fica ligado que o MPP não para. Valeu, galera!